Música Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, tô aqui no Fortnite para fazer mais um desafio com vocês Que é o do Fortbyte de número 78, mano Que é encontrado em uma torre de guarda com vista para um lago drenado O que a gente precisa fazer, mano, é só descer aqui, ó Próximo a Lagoa do Saque A gente já vai vindo aqui nessa direção dessa torre que a gente tá vendo Essa torrezinha de madeira aqui Ele já vai ter lá assim que você chegar na torre, você não precisa fazer nada É só usar, é só pegá-lo mesmo Não precisa usar nenhum gesto, nem nada O cara do meu time tá indo aqui comigo também Coisa simples, mano Chega aqui na torre, ó Aperta aí pra coletar e pronto, mano Simples e fácil Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like Se você não é inscrito, se inscreve no canal Que eu vou trazer mais vídeos de Fortnite para você É nóis, valeu, falou e fui!